Música A você, torcedor Alperú, dedicamos esta nossa homenagem com os nossos parabéns aos 20 atletas, ao treinador, aos diretores alvejuntos que apneagadamente conseguiram conquistar o mais brilhante campeonato dos já realizados na terra dos marxais. Salve o Clube de Regatas Brasil, campeão alagüano em 1964. A dança, ao mar, ao mar, argonautas da esperança, quando vem longe embalar nosso sonho de bonança, ao mar, ao mar. Nos momentos mais extremos, a paz nos der a fé, e o futuro espera em mãos alegres que nos tiveram. Argonautas da esperança, quando vem longe embalar nosso sonho de bonança, ao mar, ao mar. Argonautas da esperança, quando vem longe embalar nosso sonho de bonança, ao mar, ao mar. Argonautas da esperança, quando vem longe embalar nosso sonho de bonança, ao mar. Argonautas da esperança, quando vem longe embalar nosso sonho de bonança, ao mar. Argonautas da esperança, quando vem longe embalar nosso sonho de bonança, ao mar, ao mar.